Bom galerinha, e hoje nós iremos à casa do videogame. Emoções fortes podemos sentir, então bora lá! Aí canalha, se inscreva no canal do O Colecionador. Perfeito! Chegamos eu aqui de novo, só que desta vez na casa do videogame. Pessoal, esse aqui é o tiozão da casa do videogame. E hoje a gente vai mostrar de cabo a rabo todos os detalhes, todos os itens, todos os videogames. E emoções fortes podemos sentir aqui agora, né tiozão? Só lembrando que quando você ver esse vídeo, eu já vou ter vendido tudo. E tem live toda? Toda quinta-feira. Live toda quinta-feira no Facebook da casa do videogame. O link na descrição. Então, bora lá, vamos conhecer a casa. Uhul! Aí canalha! A moto tá na chuva, tá chovendo na casa do videogame. Então, bora lá, vamos conhecer. Uhul! Olha o Xenio trabalhando aí, ó. Salve! A baseada, salve! Aqui é toda a parte de logística da loja, né? Todos os itens que estão separados em live, eles vêm pra cá pra receber a tratativa. Aí eu envio contato com o cliente, faço as formas de pagamento, a gente combina entrega ou envio por correio, né? E aí o material fica aqui pronto pra ser despachado. Tá certo. Então aqui... Bom, pessoal, aqui, ó, é a parte das prateleiras aqui. Tem vários itens aqui, acessórios, jogos, videogames. A gente vai dar um pulinho lá no setor de fliperama. Emoções fortes que podemos sentir, hein? E eu vou mostrar todos os itens que estão aqui nessas prateleiras. Bom, aqui nesse setor aqui, ó, tá os fliperamas da casa do videogame, né? No mínimo, a casa do videogame tem que ter fliperama, né? E não é só um, não, fi, é mais de dez, mano. E tem mais ali do outro lado ali. Calma aí que eu já vou chegar lá. Olha aí, ó, essa aqui é uma Hyper New Gel 64 aqui, ó. Funcionando perfeitamente, hein? Emoções fortes podemos sentir, ó. Uma 9.7 aqui. Mano, ó, uma Pitch Fighter, mano. Máquina raiz da época. Vou dar uma passada rapidinha assim, breve aqui, ó. Só pra mostrar aqui alguns fliperamas. E estão todos ligados, hein? Ó que bonito, ó. Mano, aqui é padrão de qualidade, hein? Nesse outro cômodo aqui, ó, a gente tem uma Daytona Usa, mano. Essa, mano, eu não faço nem ideia como foi que essa máquina entrou aqui, mano. Mas que ela existe e ela tá aqui, mano. E eu tô calmo, hein? Olha, olha aí, ó. Vamos começar aqui, ó, pela parte do balcão aqui, ó. Aqui algumas televisões. Um PSX, ó. Já tem vídeo no canal do colecionador. Fala que você jogou esse aqui. Eu joguei a versão do Arcade. Essa daí eu não conhecia, não. Mark 3. Mark 3. 3 foi adaptado. Ô tio, o que que é esse monte de coisa aqui, ó? Explica pra nós aí. Aqui são gamewatches da Nintendo. São aqueles minigames tão antigos, né? Que são os primeiros videogames, na verdade, né? Aí ele brilha, hein? Ó o da hora que ele... Mickey Donald, ó. Mexe de novo isso aí. O efeito aqui... É um efeito bem... Parece que é desgaste, mas não é, ó. Tá vendo? Não, é um efeito muito louco o negócio. E ao vivo ele é bonito, né? Diferente do... Só que esse já é mais antigo, ó. Duas telas também. Duas telas? Não, esse de duas telas eu nunca tinha visto, não, hein? É, esse aí é antigo. Esse é da Nintendo? Nintendo. Nintendo também. Esse eu nunca tinha visto. Ele é gamewatch aqui em cima. É que você não vai conseguir filmar o gamewatch. Não, filma, filho. Aqui é o celular da Tectoy, filho. Alô, Tectoy! Mas é um... Esse é bem dificil de achar também. Esse é um Bandai Electronics. F1 Profissional. FL1. É. Esse você joga de dois, Diego. Você joga assim, ó. Eu seguro nessa ponta... E eu seguro na outra. E aí você joga de dois. Ele tem dois cowboys, um de cada lado, e aí você atira. Ficam atirando no outro e desviando. Ficam atirando no outro e desviando. Esses são também minigames. Esse da Cassio. Que daí já é aquela... Pessoal que tá acompanhando live toda quinta-feira, tá? A partir das... É sete horas da noite? A minha é às nove. A do Gilão é às sete. Às nove horas da noite. Mas depois você procura esse nome, ó. Crocodilo Panic Cassio no eBay. Tô calmo. E aí você vai ver quanto custa esse bichinho aqui. Misericórdia. Ó. Já põe no comentário aí quanto custa esse videogame. Procura no eBay e comenta aí que eu vou deixar o seu comentário fixo no topo. Ó, aqui é a sessão de jogos modernos aqui. Nintendo Switch. São vários jogos aqui. Aqui tem uma misturada aqui de jogos de tudo quanto é plataforma. Não, ó. Isso aqui é transparente, mas é legal, hein? Agora tá à vontade. Deixa eu dar uma olhada aí. A casa do videogame, então. Rapaz, eu já tô no balcão do lado de dentro, ó. Não dá nada. Bom, pessoal, aqui tem uns jogos especiais da casa do videogame. E o tiozão, ele vai falar o porquê que esses jogos são especiais. Eles vêm com o selo da casa do videogame. Tiozão, que jogos são esses? Bom, Diego, aqui, essa é uma... a gente é uma parceria com a Retro X. A Retro X. A gente tá fazendo essas fitas. São reproduções pra deixar claro pra galera que isso não é um produto original. Mas é um produto com um selo, ó. Casa do videogame. Então, a gente criou quatro categorias, que é sério, ouro, prata, bronze e rack. Certo. E elas são numeradas, todas elas têm aqui, ó. Número 1, selo da casa do videogame. E eu vou mostrar pra vocês. Bonita essa pegamento. É. Só trazer aqui, ó. Quando você compra esse cartucho, ele vem com um bercinho. Ô, rapaz, ele é branco, ó. Bonitinho. Essa aqui é a edição de 30 anos, né? E ele é branquinho. Ele vem um posterzinho daqui, não tá aqui, porque já foi tirado. Tio, é original? Não! Não, é original. É uma reprodução. Mas qual que é o lance dessa reprodução, Diego? Os jogos que eu tô pondo aqui, pra reprodução, é o Metroid, você tem o Zelda. Aqui o legal desses dois, ó. O Crono e o Zelda. O Crono você vai mostrar aqui, ó. Tá na tela, ó. Então, ó. Pega a tela aqui, Diego. Se você iniciar esse Crono Trigger aqui, ó. Pera aí que não tá focando. Opa! Aqui foi. Eu vou iniciar ele. Tá vendo aqui, ó. The Millennium Fair. Certo? Certo. Agora eu vou dar Reset aqui, ó. Resetou. Resetei, certo? Certo. Ele vai iniciar o cartucho. E agora, ó. Feira do Millennium. Em português? Ele tem o cartucho, ele tem português e inglês no mesmo cartucho. E o save vale pros dois modos. As duas regiões? Ele vai jogar no português. Aí, você fala, cara, agora eu queria jogar em inglês. Você deu o reset, o save vai estar lá pra você jogar em inglês. Rapaz, é pra aplaudir de pé, igreja. Tô calmo. Esse daqui, olha que legal. Também é feito pelo Érico. Esse daqui, tiozão, porque é meu. Se alguém vendeu, eu dou um tiro. Esse aqui vem Top Gear 1, Top Gear 2, Top Gear 3.000. E tem um Rock'n'Roll Racing de brinde aqui. São quatro cartuchos em um só. Mas olha que caixa ali, mano. A caixa ficou muito louca, mano. Vou pegar um ângulo aqui, ó. Vou até brilhar a caixa aqui, ó. E todos eles vêm assim, tá, Diego? Chegou, ó, lacradinho, bonitinho. A pessoa, ela compra, ela vem nesse padrão aqui, lacrado. Vem nesse padrão. Vem o cartucho, o berço e lacrado. Exatamente. Bom, e aqui agora eu vou mostrar um pouco de jogos dessa prateleira aqui, ó. Então, bora lá. Bom, aqui, ó, a gente encontra vários títulos, né, de jogos de Nintendo Wii U. Emoções fortes, podemos sentir, ó. Dom Kong aqui, Mario, um Justin Dance, um Highman, um Sonic All Star Race. Mandar um abraço pro Thiago lá de Carapicuíba lá, que tá blindando a virgindade dele ainda, com os Sonics, né. De tudo tem um pouco. Aqui de Wii, né, não dá pra mostrar todos os jogos da casa, né. Mas que tem muita coisa legal, tem, né. E eu também queria destacar essa parte aqui, ó. Um Dr. Mario aqui, ó, bonitão, ó. Esse aqui eu tô calmo, hein, ó. Essa aqui, Street Fighter Mania, eu tô calmo. A caixinha ficou invocada. Aqui uns joguinhos de Nintendinho, tal. Aqui, ó, aqui eu cheguei na parte que realmente importa, ó. No Mega Drive, mano, esse joguinho aqui eu tô calmo, hein. É japonês. Tem muito jogo legal, o Archelive, pra Mega Drive versão japonesa, né. Olha o Threadbiz, com o código do 4001, né, identificando que foi o primeiro jogo lançado pra Mega. Tô calmo. Emoções fortes, podemos sentir. Rapaz, esse jogo do Pintinho aqui é legal, hein, mano. Olha esse jogo aqui, mano. Pesquisa sobre esse jogo aqui, mano. Pensa num jogo que é top. Dragon Ball Z, sonho de consumo aqui. Pra muita gente, a versão do Mega Drive. Bom, nessa parte aqui, ó, o que que a gente encontra aqui? Alguns joguinhos aqui, ó, General Chaus, aqui, pouca gente conhece. Dark Castle, da Tectoy, mano. Eu tô calmo, esse título aqui, é, poucos conhecem. Muitos odeiam e poucos puderam sentir. Esse ciborgue aqui, ó, eu não entendi esse adesivo aqui, ó. 200 ciborgues para montar. Não sei se o cartucho original... Esse aqui é um original, não sei se esse aqui vinha na época, mas é, tô calmo. Vem o Micro Machines e o Psicobal. É um jogo bem legal. É, jogos de, 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 Esqui na Neve. Ó o outro aqui, ó, King of Monsters, aqui, ó. Uma réplica aqui do Capitão América. Mas esse joguinho aqui, ele é raro. Esse aqui é o, Psicopimball. Esse é um jogo que eu vou falar pra vocês, mano. Muito louco esse jogo. Tem o que, né? Tem 3DS, Nintendo 3DS e DS. Tem vários jogos, né? De Mega Drive, aí é muita coisa, né? Aqui já o céu já é o limite. Eu queria até mostrar uma aqui, ó. Quer ver, ó. Essa daqui é legal. Essa daqui é uma Street of Rage 2, né? Que dá pra você jogar com o Ryu e com o Ken, né? Tem vídeo dela da série Hackers do colecionador. Ó o card acima aí, passando aí, ó. Aqui alguns joguinhos de Game Club. Né? O True Rock. É um jogo muito bom. Esse jogo aqui eu curti pra caramba. Nintendo 64. Agora, fi, agora o bicho pega, fi. Manda um abraço pra Eliseu aí, ó. De cara picoiba, Eliseu que curte Nintendo 64. Eliseu, aqui na casa tá cheio, fi. Não dá nada, fi. Eu queria começar assim, ó. Mostrar de cima pra baixo, né? Alguns games que tem. E eu vou focar em um deles aqui, ó. E eu vou mostrar também a geladeira. Que tem uns refrigerantes importados ali. Que eu vou falar pra você, mano. Eu tô calmo, ó. Olha esse Sega Pico. A versão japonesa. E a caixa tá linda, mano. Olha só. Os refrigerantes que você encontra aqui na casa do videogame, fi. Aqui os negócios é diferenciado, ó. Dá um liga. Só refrigerante importado. Tiozão, você não é fraco não, hein? Cadê? Mas eu quero ver se você experimentar isso. Ah, eu vou experimentar nenhum. Ó. Tem de melão. Misericórdia. Esse aqui, Diego. Tem pedaço, tem uva dentro. Tem pedaço de uva dentro. Pedaço de uva dentro. Misericórdia. Eu sou chamada isso aí. Rapaz, passamos a geladeira aqui. Eu queria mostrar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É um negócio interessante. Isso aqui é um teclado de Disk System, mano. Olha o bagulho. É um negócio bem raro, assim. Bonitinho, completinho. É uns negócios diferenciados que você encontra na casa do videogame. Mas aqui embaixo, o que nós achamos? Um carrinho de controle remoto oficial da Nintendo, fi. Emoções fortes podemos sentir, ó. É. Manda mensagem na casa do videogame. O link tá na descrição e fala, ó. Eu vi no vídeo do colecionador. Pode pedir um desconto pro tiozão aí, ó. Ele vem com o Sonic 1, o 2, o Spinball e o Dr. Robotnik. Né? Ele é um plug play que você coloca ele na televisão assim e joga. E olha o detalhe lá dentro, ó. Os botões dele é muito bonito, ó. Tem um acabamento muito legal. Uma caixa bem grande, né? Olha a parte de trás aqui. Que legal, ó. Pensa, esse aqui é um negócio diferenciado, hein? Ó, aqui a gente tem um Genesis Mini. A gente tem aqui um Nintendo 3DS, edição Super Mario Bros, né? Que é muito louco, simplesmente fantástico. E agora, um negócio que me chamou bastante atenção foi essas maracas do Dreamcast, mano. Isso aqui é feito com o jogo Samba de Amigo do Dreamcast, mano. Isso aqui eu nunca joguei, né? Essa edição é uma edição do Master System 2 europeu. Tá simplesmente impecável. E o diferencial dele, né? Ele é preto o console, mas não é só isso, né? Ele vem com saída SCART nativa. Mano, eu tô calmo com isso aqui, ó. E o console, ele é todo preto. Ele tá zeradinho. Vem com as entradas aqui, ó. O SCART. Né? Quem sabe, quem joga no SCART, no RGB, sabe que a qualidade é extremamente superior, mano. Né? Os isopor dele também tá branquinho, zeradinho. O manual dele, mano, tá a coisa mais linda o manual, mano. Dá uma liga. Tá zerado com todos os panfletos. Plastiquinho da Sega. Esse aqui é um item raro que você só vê na casa do videogame, filho. Ó, aqui a gente tem um Sharp CZ8NJ2D. Aqui a gente tem um TV Computer Game. Aqui eu tenho um videogame que... Um pad pra você desenhar em algum determinado jogo, que eu acredito que o jogo seja esse. E reproduzindo no Famicom, no Nintendinho. Que aqui vai um cartucho. Vou até aproximar pra vocês verem aqui, ó. Ó, tá vendo? Super Mario Maker do Wii U. Que vem com um bonequinho, vem com o jogo lá dentro. E essa daqui é uma edição aqui que eu tô calmo aqui, ó. Mandar um abraço pro Leandro Oliveira, que é a única pessoa que eu sei que tem um desse aqui, ó. Bom, galerinha, se você tá gostando dessa série, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, né? Clicar em gostei e compartilhar o link, né? Tanto da casa do videogame, que tem live toda quinta-feira à noite, né? E também aqui, claro, né? Do canal do colecionador. Vale ressaltar também, se você quiser colaborar com mais dessa alegria, né? A gente tá aqui hoje graças aos membros do canal, né? Que estão ajudando o canal do colecionador. E hoje nós viemos aqui na casa do videogame. Então, bora lá mostrar que tem muito mais coisa por aí. Aqui, ó. Tem uma versão do Game Gear raríssima aqui. Né? Olha esse aqui, ó. Burning Fight. Esse joguinho é legal, hein, mano? Muita gente não conhece, né? É Eggman. Um joguinho legal pra arcade, mano. Esse aqui é legal. Um abraço pro VV Silvestre aí, ó. Que curte bastante aí, Niu Geo. Olha aí, ó. Aqui eu achei uns long box de Playstation 1, mano. Tudo originalzinho. Tudo zeradinho. Tudo bem conservadinho. Que jugo que é esse, mano? Comenta aí, ó. E é bonito, né, mano? O jogo é japonês, assim. Umas artes tão bonitas. Dá até vontade de comprar, mano. Imagina você num lugar chamado a casa do videogame. Eu tô calmo. Tem aqui... Aqui, rapaz, aqui eu costumo dizer que o cara não é retro. O cara é dinossauro, mano. Aqui é um television, mano. Aqui, ó. Quer ver, ó. A gente vira aqui, ó. Joguinhos de television. É tão pequenininho que cabe até numa mão, ó. Deixa eu ver que jogo que é esse. Seiya Battle. Joguinhos aqui, ó. Bem legal. Umas artes japonesas muito loucas. Road Fighter. Né? Sky Jaguar. Space Invader. Collector. Ó. Collection. Tô calmo esse aqui. Change Odyssey. Vem a numeração. Ó o nome do jogo. Paz, passou um avião aqui, ó. Passou foi um dragão aqui em cima da filmagem aqui, ó. Didi na mina encantada, mano. Esse aqui é um jogo do Didi, né? Didi Mocó. Dos trapalhões. Né? Ó o R-Type, mano. Mano, você sabe o que que é isso aqui, cara? Eu achei... Mano, eu achei agora, ó. Isso aqui é jogo de X68 mil, mano. Pesquisa isso aí. Isso aí é um dos consoles mais raros que tem, mano. E caros, hein? Aqui a gente tem o quê? O que que a gente encontra? Atari 7800, ó. Isso aí, ô, tá? Mano, o jogo tá impecável. Pensa num jogo que tá zerado. E alguns estão... Esse aqui tá lacrado, hein? Esse tá lacrado, ó. Donkey Kong do Atari 7800, ó. Sky Program... Não sei o que que é, mas deve ser algum acessório de Atari. Acessório de Atari é embaçado, hein? Esse eu tô calmo. Tem outro ali, ó. Mano, esse aqui é um card aqui extremamente raro, mano. Isso aqui é embaçado de achar. Um Space Harry aqui, ó. E outra, esses aqui são o card, né? É porque não dá pra abrir, porque ele tá lacradinho, bonitinho. Né? Mas tem vários cards aqui, ó. O pessoal que não conhece PC Engine, mano. O pessoal, ó. O cara que chegou até agora nesse vídeo e falou, ah, eu não conheço PC Engine. Cara, você nunca jogou videogame na sua vida, mano. Você não sabe o que que é videogame ainda. Ó, esse aqui também deve ser mais um de acessório aqui, ó. Não sei que jogo que é esse. A gente acha aqui, ó. O Atari Linux. Esse aqui é um dos últimos Ataris aqui, né? Não vingou muito, né? Mas tem um... Tem uma procura aí, tem alguns fãs ainda da resistência, né? Versão Linux aqui, ó. Crystal Minas 2. Deve ser legal. Antarctic Zone. Eu tô calmo com esse aqui, mano. E não tá caro, não. Não sei se é... Tá no precinho. 50 conto, ó. Já deixa o like aí, ó. O link da casa do videogame tá na descrição. Olha aí, gente. Edição especial do Street Fighter 25 anos aqui, ó. Emoções fortes podemos sentir aqui, ó. Dá um liga aqui nesse Ryu. Essa edição aqui, ó. O diferencial, ela tem um... Quantos CDs são, tio? Tem 11 CDs de trilha sonora. Ela vem com um filme. De 25 anos. Edição de aniversário. Filme Collection. Tem um joguinho que todo mundo odeia, que é esse Street Fighter vs. Tekken. O cinturão do Ryu, ó. Olha que legal. A caixa, ela vem customizada assim, ó. Vem com papelzinho do certificado. Rapaz, tem uns negocinho aqui. Ó, tio, acho que nem você viu isso aqui, né? O quê? Tira aqui pra mim. Eu tô meia hora na frente dessa caixa, agora que eu vou ver esse livro. Ó, capa dura. Estiloso, né? Não, ilustrado, ó. É? Colorido, vivo. É, isso aqui é coisa que você não vê na internet, hein? E tá disponível à venda, né, tiozão? Tá sonhando. Tá sonhando. Essa não tá, não? Essa é minha, cara. Essa é sua? Essa daqui é só pra fazer inveja. Essa é só pra fazer... É... Criar o maldito do rei. O maldito do rei. Criar o maldito do rei. Então, na usa aqui, ó. Não dá nada. Não dá, meu. Já imaginei eu. Lá nem você será. Olha aí, pessoal. Aqui nessa parte aqui, ó. A gente chegou aqui nos Game Boy, ó. Game Boy Color. Mortal Kombat 4. Lacrado. Harry Potter. Tetris. Esse Tetris aqui é legal, esse Tetris DX, hein? É um joguinho muito bom. Stargate. Outro Mortal Kombat 4. Né? Kirby. Tem aqui outros joguinhos aqui. Tony Hawk's. Tem Metal Gear Solid. Olha o negócio. Ué! Ah! 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 Vamos jogar sério agora. Nossa, o padre. Aquilo que você é minha suja? Joguei em no muro, filho. Aqui vem uns joguinhos de Game Gear. Né? Tudo bonitinho. Tudo bem emplastificadinho. Ó. Esse aqui é da Tectoy. Deixa eu ver aqui, ó. Joguinho aqui, ó. Sega Tectoy. Esse aqui deve ser um de Baseball 91. Então, se tinha umas capinhas... Ó, esse aqui. Eu não sabia que existia, não, hein? Ah! Se aqui tivesse o Jet Card, já tô calmo. Mas esse não tem, não. Mas ele é bem maior. Né? O Micro Machines. Pensam nas artes bonitas. Essas aqui, japonesas. Aí tem alguns joguinhos. Vou colocar aqui pra vocês verem. Ó, que arte legal. Muito que os caras, na época, colocavam o preço bem no meio do desenho, né? Aqui, ó. Vários joguinhos de Game Gear. Né? Ó, esse eco aqui, ó. Bonito pra caramba a caixinha. Agora, isso aqui que eu não sabia que existia, cara. Que é o Game Gear Kids. É um videogame. É um console, né? Do Game Gear. Com um visual diferente. E tem os jogos lançados exclusivamente pra ele, né? E esse aqui tá lacrado. Que jogo que é esse? Virtual Fighter do Game Gear. Jogão, mano. Que é de Game Gear também. Esse aqui também é um... Tá lacrado ele. Rapaz, parece o Virtual Fighter todos eles. Mas é de Game Gear Kids. Caralho, borracha, mano. Segundo lugar, velho. Ó, como é que fica. Ah, melhor tempo 16 e 5, se for esse 17. Ah, mas você ficou na frente por um segundo. Só isso. Caralho. O jogo é bom. Gostou? Já deixa o like aí, filho. Não dá nada. Ó, esse aqui eu vou mandar um salve pro Pinguinho. Que gosta de Halo. Sempre falou pra mim que Halo é vida. Mas eu nunca dei ouvido pra eles. Aqui é um controle do GTA IV. Rapaz, eu nem sabia que existia um controle específico pra isso. Ah, tá. Esse aqui é um case. É um case de controle pra você fixar no controle. Aqui é a seção de Xbox, né? Aqui os Xbox clássicos. Vários títulos. Aqui os 360. Aqui vem o Oni. Aqui eu vou mostrar pra vocês alguns joguinhos de Saturno. Aqui tem alguns joguinhos japoneses. Tem muita coisinha legal. Esse aqui é do esqueminha sujo, esse aqui. Alguns títuloszinhos aqui. Aqui algumas edições especiais aqui, ó. Dá um liga. Max Payne é legal. Jogo muito bom, mano. Quase salvei esse jogo pro Xbox 360. Um PSX. Aqui alguns controlezinhos. Uma maleta ali do Pikachu ali. Tô calmo com esse controle. A esse pad aqui. Esse aqui é legal, hein? Ah, esse aqui é do Famicom. Tio, esse aqui eu não sabia que tinha pra Famicom, não. Como? Esse aqui. O de RPG? É. Esse aqui eu não sabia. Eu sabia que existia pra Play 1. Não sei se existe pra Mega. Fiquei agora. Eu acho que tem do Mega, Janinho. É estranho. Eu fiquei, eu fiquei, agora eu fiquei. Eu vou atrás desse aqui pra saber. Eu acho que eu vi um do Viewers no Mega. Se alguém soubesse se existe pra Mega, põe no comentário aí que nós vamos ao encontro do mais raro aí, ó. Aqui aqueles Y Play, que a gente mostrou no vídeo. Aqui é uns Everdrive do tiozão aqui, ó. Vários modelos de Everdrive. Bom, galerinha. Então, chegamos aí ao final de mais um vídeo. Mostramos aí todos os índices da casa do videogame. Geral em tudo. Geral em tudo. Nós fomos ao encontro do mais rápido. Mostramos várias curiosidades. Rapidinho. Você mostrou os arcades? Mostrou os arcades. Eu mostrou os arcades. Free play, né? Free play. Arcade free play. Ainda joguei ainda. Se chegar, pode jogar de boa. Pode jogar de boa. Vem e joga de graça. É isso que ele tá dizendo. Resumindo. No padrão é isso. No padrão é isso. Chegou na casa. Oi, aí, tiozão. Beleza? Vim só jogar. Passou, tiozão. Quero só jogar, beleza? Beleza. Não precisa comprar nada. Vai lá direto. Bom, só lembrando aí, pessoal. A gente tá aí. Trabalha de domingo a domingo, de sol a sol. Ou seja, de segunda a sábado, das 10 da manhã, às 9 da noite. Domingos para as 10, às 18. Domingo a gente sempre atrasa. Chega às 10h15, 10h30. E sempre sai mais cedo. Você tá nas 5h30 porque nós é preguiçosos. Beleza? Mas é de domingo a domingo, né? É de domingo a domingo. É isso aí. Diego, obrigado pelo dia. Eu quero dar desculção. Calma aí. Aguenta aí. Segura aí. Segura aí. Lá vem. Lá vem. Abra aí, abra aí. O que é isso aqui? Ó, ó, ó. É um presente? Pera aí. Aí tá de sacanagem. Olha aí. É uma mais um presenteada. Próxima live vocês vão ver ela, de Baby Lu. Baby Lu. Ou então, na luna, vamos dar mais com a Nata Minis, né? Diego, eu brico. Valeu, eu te agradeço. É nóis. Mega Drive. O passado é agora. Uhul. Valeu só. Tchau. Tchau. Tchau.